O que? Você tá morando aqui. Seu braço não tem quase ninguém. Vai pra um lugar movimentado. Elas tá aqui, ó. Chega gadando essa mina aqui do cabelo azul. Não, esse cara já não tá bom comigo não. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir sem medo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Fala assim, ei novinha, fala assim, ei gatinha. Vai lá, vai lá. Calma, calma, calma. Bota aqui a parada. Figurinha? É aqui, né? Deixa eu ver a figurinha. E aí gatinha? Deixa eu ver a figurinha. Meu, não precisa ter um papinho aqui então. Ué, quem que é esse cara aqui? Ele quer conversar com o meu rapaziada. Igualzinho meu pai. Quem que é esse cara aí? É o Thiago Oliveira não? Ele que é igualzinho. Oxi. O famoso baquinho. Ué? Vixe. Não, né Juninho? Você não tem nada a ver com o baquinho não, na real você tá igualzinho. Ele, você é fã dele? Cusano. Cada mulher, ele fala assim. Cada mulher. Calma que eu vou dar um salve nele. Falar que tem uma pérola igualzinho a ele aqui na garagem. Calma aí. O seguinte é que eu tô falando com você, tá vendo? Eu tô falando com ela. Eu tô falando com ela. Ah, cês se perdeu? Carma. Cês se perdeu? Cês se perdeu, se perdeu. Cês se perdeu, Guilherme. Cês se perdeu, minha noção. Ah, mano maluca. Cês pão. E agora, o que que eu falo? Quem que ele falou? Ai, ele falou. Cês se perdeu. Cês se perdeu? Cês se perdeu? Cês se perdeu? Deu que toga a mina do Gigi. Eu acho, sei lá. Que isso, mano? Não, não, não. Não é possível. É o que você tá querendo virar 01, acho, hein, pai.